Aquele olhar que tu conseguiu entristecer É o mesmo olhar pro qual eu daria o mundo Não deu valor, agora não consegue esquecer A princesinha agora olhar pros vagabundo que sempre morreu atrás E não quis se envolver no crime De bermuda e chinelo e uma camisa de time Sobrancelha, escada e o cabelo disfarçado Mas nunca escondi que eu te queria do meu lado Então joga a xerequinha que pôs maloca Não pode ver uma vontade que se solta E quem perdeu nunca mais vai ter de volta Então joga a xerequinha que pôs maloca Não pode ver uma vontade que se solta E quem perdeu nunca mais vai ter de volta Mais uma vez O bravo malato BR4 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 Aquele olhar que tu conseguiu entristecer É o mesmo olhar pro qual eu daria o mundo Não deu valor, agora não consegue esquecer A princesinha agora olhar pros vagabundo que sempre morreu atrás E não quis se envolver no crime De bermuda e chinelo e uma camisa de time Sobrancelha, escada e o cabelo disfarçado Mas nunca escondi que eu te queria do meu lado Então joga a xerequinha que pôs maloca Não pode ver uma vontade que se solta E quem perdeu nunca mais vai ter de volta Então joga a xerequinha que pôs maloca Não pode ver uma vontade que se solta E quem perdeu nunca mais vai ter de volta Mais uma vez O bravo malato BR4 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 BR4